Tudo bem, povo de Deus? Uma boa tarde, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, amém? Que prazer grandioso e realizador ver vocês aqui participando de um propósito tão sério, tão especial, onde eu creio que a tua fé será edificada em nome de Jesus, amém? Não permita que nada e nem ninguém, meu irmão, venha arrancar aquilo que você tem de melhor dentro da sua vida, que é o próprio Jesus, o próprio Espírito de Deus habitando dentro de você, amém? Por mais que se levantem os heróis do dia de hoje para tentar matar o Jesus que habita de você, conserve ele, meu irmão, se alimente todo dia da palavra de Deus, ore, tenha consagração e nunca o diabo vai conseguir tocar no que há de melhor dentro de você, em nome do Senhor, amém? Talvez até o apresado momento você não tenha nada, aquilo que diga a respeito material, mas o importante é que você tenha o principal, que é o espiritual, sendo dominado e controlado pelo próprio Deus, em nome de Jesus, amém? Então decida sempre caminhar com Jesus, não olhar para trás, que você vai romper em fé e sempre vai desfrutar do melhor de Deus para a sua vida, em nome de Cristo Jesus, amém? Vamos aplaudir bem forte o nosso glorioso Criador Deus, que Ele merece. O bem forte que é para Jesus. Joga suas palmas lá em cima. Quem crê que é a resposta para você nessa tarde aí, diga aleluia! Abre o seu coração e declare! Eu não sou nada Tu és Não posso nada Tu podes Hoje eu decido Me humilhar Hoje eu decido Não desistir Eu não sou nada Tu és Tu és Tu és Não posso nada Tu podes Hoje eu decido Me humilhar Hoje eu decido Não desistir Oh Senhor Ouça o clamor do teu povo nesta tarde, Jesus Que eles continuem permanecendo firmes no caminho Ao glorioso para acontecer neste ano em nome de Jesus, meu irmão Tenha certeza disso Eu decido Decidi Decidi Não desistir Decidi Jamais desanimar Decidi Não me esconder Perseverar Até o fim E obedecer Eu não sou nada Tu és Tu és Não posso nada Tu podes Hoje eu decido Me humilhar Hoje eu decido Não desistir Levanto suas mãos o mais alto para os céus Oh, declare Senhor Eis-me aqui, Jesus Enche a minha vida, Espírito de Deus Oh, meu irmão Vai se fortalecendo neste momento Oh, abra o seu coração Confere, declare Decidi 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 Não desistir Decidi Jamais Jamais desanimar Decidi Não me esconder Perseverar Até o fim E obedecer Decidi Não desistir Decidi Jamais desanimar Decidi Não me esconder Perseverar Até o fim E obedecer Derrama, Pai, do teu Espírito neste lugar E cede os corações, meu Pai, na tua presença Oh, meu irmão Clame por Ele Chame por Ele neste momento E isso Vai se enchendo desta presença Aleluia Deus tem vida, Espírito de Deus Decidi Não desistir Decidi Jamais Jamais desanimar Decidi Não me esconder Não me esconder Persever Até o fim E obedecer Decidi Não desistir Decidi Jamais Jamais desanimar Decidi Não me esconder Persever Persever Até o fim Cantos as mãos Eu não sou nada Tu és Não posso nada Tu podes Tu podes Hoje eu decido Me humilhar Hoje eu decido Não desistir Diga a glória a Deus Vem forte que é pra Jesus Aleluia Levanta suas mãos para os céus Glória a Deus